Uma arena descontraída Uma arena divertida Fuck me shit Uma arena menos parte Ah já se fizeres isso em 25 heróico Ai eu estou em um nível stealth Estragaste a surpresa Vá puto, uma arena divertida Uma arena bem disposta É um mage Mage ret? Bala retry Eu tenho ainda o timer A dar E mage E mage E mage Graças Olha os guys decidiram que Era a mim Tira-me a root Não consigo, não estás na line of sight E estou silence Vou dar voltinhas ao post Mas bem Estou no palo Capaz de ser mais rápido Matá-la do que ir a andar a correr atrás de um mage E ai meu Deus estou a dar a mandar E fui o cuspido cá para baixo Ah, é dó Ah eu vou morrer Estás aqui Estás aqui? Estou Estás ruim O que que fizeste? Talvez Porquê que este gajo está imune? Seu defício de charge no fim de interromper a puta da bolha Matei o palo Estás aqui Esta era não foi uma merda Tipo a lagar bué da tempo Eu estou a tentar cagar hotes isto na curta Vá para tomar arena fácil Uma arena descontraída Uma arena divertida Uma arena divertida também O resto O resto Chipelino e Robo Chipelino tem um bocado de vida Ai o Rogue Ai Ai Por isso está tipo a cagarem Cagar no Rogue Para me vir a perseguir velho Este Rogue chateou-se e começou-me a bater Ah Pois Ele é Fiat Tudo certo E um dia vou ter a vida que estes montes de merda têm Eu tenho 120 Eles têm 105 Daqui a gente começámos agora nos 1500 Não foi isso? Ah sim sim Isto é o inicio da leather É só full cataclismo Mage hat Oh putz estes gajos sombar-se Estás a perceber? Quem foi stealth? O que é que é uma merda? É o mage Ah não Estás a ligar esta merda para aqui Está com medo? Putz vamos para o pé do poste Fica pertito do poste Do poste Sabes o que é que estou a falar não sabes? Estou preso já Vou Blade Vou Por que é que eu não consigo fazer Blade Storm? Porque o server caiu Ah bom Ótimo Não não caiu Ah O Storm foi no ar Espetacular Adorei Boa Boa malta Putz cala-te Putz cala-te Eu vou falar mas eu vou falar Mais uma vez Estou perto Estou Estou do polimoro Estás bem longe Duas horas sem conseguir mexer Oh caralho A gente mata o Ki Ele agora não tem o apoio do Mage Pessoal, 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 pessoal Ah, levei um stun qualquer, ai merda Ai, ai, estou vivo Ah, isso veio muito perto Ah, eu vou... Blade, Blade! Oh, yes! Como é que ele está a cacetar e a correr? É Fire Mage agora! É a nova cena! Boa roots David! Grandes roots! Adorei! Aham! Só para ti! O teu gajo está acetando a tu levar bardoadas de 13 capas! Não precisa nada de mage! E curou-se! E curou-se! Aham! Nice! GG! E o puto! Puto! Red! Red Arms! Red Fury! Red Fury! Red Fury! Ótimo! Ótimo! Estamos bem! Eu dei-lhes Fire! Tu fugiste! Estavas lá do outro lado! Como é que tu te deixaste morrer? E cada ataque que eu leve desse Warrior são 40 capas! Literalmente! Olhe aos mesmos! Afa merda! Eu tentei! Mas o meu boneco achou que não havia de fazer o charge! Pronto! Tens o Warrior em ti! Eu tenho o Palo em mim! Tens o Warrior em ti! Eu tenho o Palo em mim! Ok! Olha! Agora tenho os dois em mim! Tens o dano no Palo! Tens o dano no Palo! Toda a gente está feia! Ok! Ainda estou vivo! Olha! Cuidado! Que eu vim aqui para longe! Tenho... 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 Ai! Tu estás a morrer com o Paladino! Oh puto! Cuidado! Ok! Claro que estou a morrer com o Paladino! Eu já reparei! Eu tenho o que? Tens o dano no Palo! Tens o que? Está muito barulho! Ah! Desculpa! Tens o dano em mim! Tens o dano no Palo! Tens o dano em mim! Tens o dano no Palo! Tens o dano no Palo! Aladon! Não vai acontecer. Agora vais te acalmar com o teu amigo que é que tu és a seguir. Uuuu, ganhámos! Eu diria que é barça. Eu vou levar no cupid. Eu vou levar tanto no cupid. Eles já abriram em mim. Como é que eu estou a fazer isso? Já estou slow. Agora são os dois armas. Sai daí, David. Oh Rudy, estou a dar voltinhas ao poste a tentar. Acho que tu não estás a perceber o dano que eu estou a levar. Eu vou morrer. Destes fia. Não, tu não moraste instantaneamente por obra e graça do Espírito Santo. Isto são dois stealth, homem. Nem sei o que é que eu fazia se não tivesse plate. Eu tinha levado one shot. Se não tivesse plate era o que tinha acontecido. Eu tinha levado one shot. Imagina se eles viessem a mim. O que é que achas que ia acontecer? Por que é que esta merda vem atrás de mim? Isto é o que? Maids Feral. É Bunking, é Bunking. Ai, a gente estamos a ir bem. Estás bem David? Estou. Estou bem, acho que sim. Não consigo mexer por algum motivo. Estou bem, estou a ver. Estou a tentar curar-me. Que nem um parvo. Estou a tentar curar-me. Que nem um parvo. Estou a tentar curar-me. É possível eu não conseguir... Ele tem-lhe Fear, como é que ele esta a ir lá-me? Não, é o que esta em Fear ainda sem vida... What the fuck? Estou a slow, porque o gajo tem clones, e tem Sprints, e tem invisibilidade e... É o caralho. Faça o herói que troca. Como? Eu também não sei. Estou lhe dando mage. Pronto, é fire mage? É fire mage. Tu não estás a perceber. Eu dou voltas ao oposto. O gajo nunca perdeu a line of sight. Eu não... É, não. É, não. Sentei tantas capas de vida. O que é isto, meu? Estou usando Blade Storm. Para ver se de repente com esta proteção do gajo. Está a chocar-se. O mage é de tal maneira bom. Que me tenta fazer Polymor. Ah, o mage faz... Tira-me isto, tira-me isto, tira-me isto. Estou a stun. O quê? O mage-nos muito. Ai, oh puto. Levei a interrupt. Cuidado. Foda-se. Peiras de caralho. Vou fazer EPS. Mata, mata. Ah, 50... Ah pá, a chance. Foda-se. Foda-se. E agora meia hora. Meia hora para matar o DK. A no lead team. Soro. Soro. Acho que vou parar de gravar. Acho que não fala o que é. Olha, o Hulk está um bocado. Também. Ai... Muitas equipas estão todas um bocado fortes hoje. Acho que a gente ainda devia estar a fazer. Olha, ele até que upa ao chão. Como é que ele... É o Shadow Step. Eu não posso... Então se eu te darás, Então se eu te darás, Como é que eu não posso? Como é que eu não posso? Então eu vou te dar de pão, e eu gosto, de vez em 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 vez. Absorve-o, o Blade Storm, pô. Você vê... Decrade, controlou-me a separece. Ah, enganei-me no spell. Olha o velho ciclone a seguir. Dê-lhe um rap no Priest. Agora dás um Fear e matas o mundo. Vou o Fear para apanhar o cara de não morrer. Ai, ai eu morrer. Vila, porque ele não tem armas. Vou morrer. Se calhar não vou morrer. Tanta pessoa. Ai que nojo. Contem quanto tempo é que é. Não tenho cuidado. Claro. Mas tem tipo um internal debuff que não te deixa pôr a bolha a cada vez. E o crowd control, crowd control. Sim. É, pude. O crowd control. Morreu. É, pude. Perdemos as duas primeiras contra os gais. Mas agora estamos a recuperar. Fó que é. Ok. E intensic supervision.